Assisti a lenda de Tarzan ontem na cabine de prensa e vou trazer aqui pra vocês algumas das minhas opiniões. Eu já tinha feito inclusive um preview aqui no canal alguns meses atrás, mas nunca é demais nós relembrarmos que dentro da sinopse do filme, a trama conta que passaram-se anos desde que o homem conhecido como Tarzan, que foi interpretado por Alexander Skarsgård, deixou as selvas da África para trás para levar uma vida, digamos que burguesa, como John Clayton, denominado Lorde, vindo de uma linhagem de seus pais que, como todos já conhecem na história, foram mortos na África quando ele era bebê, onde passa a viver com sua esposa Jane, que foi vivida por Margot Robbie. Depois disso, ele é convidado a voltar ao Congo para servir como uma espécie de aliado comercial do parlamento, sem saber que, na verdade, ele estava sendo usado como uma espécie de massa de manobra para um interesse maior em uma ação de ganância e vingança organizado pelo belga Leon Rohn, interpretado por Christopher Watts. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que a minha impressão, após ter assistido o filme, que essa é mais uma daquelas produções que os americanos tentam dar uma caprichadinha, especialmente para ser lançado lá no verão americano, entenda-se como as férias de julho da molecada aqui no Brasil. Logo no início do filme, o diretor David Yates, ele consegue até te proporcionar algo bastante interessante, levando à chegada de uma expedição belga, através desse vilão que eu disse ainda há pouco, que foi interpretado pelo Christopher Watts, que, na verdade, nada mais é que um mercenário, um mercador de pedras preciosas, e uma pegada bem sinistra, que até dá aquela impressão que você vai ver um filme bastante interessante, interligado principalmente ao seu conteúdo web. Porém, as coisas começam a ficar um pouco desinteressantes a partir do momento que eles retornam para Londres, e começam a narrar a história do Tarzan de uma forma bastante depressiva. O cara que estava triste porque perdeu um filho recentemente junto com a Jane, e começa a relembrar a morte, não só dos seus pais biológicos, mas também como a morte dos seus pais macacos. Na minha opinião, a partir daí, ele deixa de ser um Tarzan para ser praticamente um Bruce Wayne, que está totalmente pirado e revoltado com a morte dos pais. O personagem vivido pelo Samuel L. Jackson não tem praticamente nada a ver com a história, mas a presença do ator serviu para que eles pudessem se cercar daquele teor blockbuster que o seu carisma sempre traz para os filmes que participa, e para que ele pudesse incrementar algumas piadinhas, já com aquele seu senso irônico que nós já conhecemos desde lá dos filmes do Tarantino, para que pudesse dar uma garantida em volta de toda a história. O mesmo posso dizer do Christopher Watts, que o trouxeram, especialmente por ele já estar acostumado a viver esse tipo de vilão, onde ao final do filme você vai ter aquela exata impressão que você já viu esse mesmo personagem que o Watts interpretou nos últimos quatro ou cinco filmes que ele fez. Algo que me traz uma preocupação bastante grande, pois como eu sou fã do ator, eu estou sentindo que aos poucos as participações dele já estão ficando muito manjadas. A participação da Margot Robbie é praticamente genérica, ela não faz aquela Jane participativa, sangue no zóio, que vive ali dentro da selva, que viveu alguns anos atrás com o Tarzan. Ela é simplesmente uma professorinha que educava alguns nativos e acabou se apaixonando por aquele povo que está sendo judiado pelos mercenários. Em alguns momentos eles até tentam dar um certo tom para a personagem, mas não conseguiram em hipótese alguma. Enquanto a isso você não pode comparar a atriz, ela simplesmente fez aquilo que o diretor pediu e o que estava escrito no roteiro. Já o Alexander Skarsgård, o ator principal, para mim ele está para o Tarzan na mesma proporção que o Jason Momoa estava para aquele remake do Conan. Ou seja, ambos não conseguem convencer dentro da pele de personagens com tamanha tradição para o cinema. E uma das cenas mais épicas que pelo menos eu cresci vendo naquele seriado antigo do Tarzan, que é um dos momentos, aliás, mais aguardados, é que ele vai lutar com o crocodilo. E os caras tiveram a cara de pau de cortar isso durante o filme. Tem até uma cena que eu não vou comentar aqui como ela é feita para não dar spoilers, mas que os crocodilos entram na água e você pensa que o Tarzan vai arrancar o falcão e vai ali simplesmente ter uma luta épica com eles, tal qual era feito lá nos seriados. Mas não, os caras preferiram deletar isso. Resumindo, o Tarzan de Alexander Skarsgård, ele é depressivo, quase um Bruce Wayne, como disse ainda há pouco, tenta ser irônico e não consegue, e ainda por cima raspa o pelo do sovaco. A partir daí dá para esperar que quem é fã realmente de uma história muito bem contada e cresceu vendo o seriado antigo e até mesmo leu os jibis do Tarzan, que eram lançados durante a década de 80, vão ficar bastante decepcionados ao assistirem. Por outro lado, como eu disse também lá no início do vídeo, é uma diversão legal para as férias da molecada. Meus amigos, eu vou ficando por aqui deixando aquele velho pedido, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, participe nos comentários e não esqueça de deixar o seu joinha. Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho